Olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Começam hoje os confrontos das quartas de final da Copa FGF, a popular Copinha. Duas partidas estão previstas. A CBF vence Cerceza e é nova líder da Liga Gaúcha de Futsal. E ainda uma entrevista com Federico Rotti, com Odoro, do Veleiros do Sul, que cedia quatro eventos tradicionais no próximo final de semana. Bom dia! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um TVA Esportes. Muito bem, hoje vamos abrir o programa falando de futebol, porque vai começar a fase de mata-matas da Copa FGF, competição que este ano leva o nome de Troféu Rei Pelé. E nesta quarta-feira vão ser disputados os primeiros jogos das quartas de final. Dos 14 clubes que começaram a Copinha deste ano, apenas oito continuam sonhando com o cobiçado combo de prêmios oferecido ao campeão. São eles Grêmio, Inter de Santa Maria, Juventude, Monçum, Novo Hamburgo, Pelotas, São José e São Luís, que ficou com o título no ano passado. Além do bonito troféu, o vencedor da Copinha carimba a vaga na Copa do Brasil de 2024, com isso garantindo uma ótima injeção de recursos nos cofres. De quebra, também ganha o direito de disputar a Recopa Gaúcha no início do ano que vem contra o Grêmio, campeão do gauchão deste ano. A batalha das quartas de final da Copa FGF começa hoje, com duas partidas. No Sesc Protasio Alves, aqui em Porto Alegre, o Monçum recebe o São José às três horas da tarde, num duelo entre times da capital. Mais tarde, às sete e meia da noite, o Novo Hamburgo pega o Inter de Santa Maria no estádio do Vale. Já os demais confrontos de Ida, Juventude contra Grêmio, no Alfredo Jacone e Pelotas versus São Luís, na Boca do Lobo, serão disputados na tarde do próximo domingo. Muito bem. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente vai conversar com o Federico Rotti, Comodoro do Veleiros do Sul. A gente vai falar sobre o Circuito Cone Sul, sobre o Velejaço Farrupilha, eventos aí que tiveram datas alteradas respeito às comunidades atingidas pelas fortes chuvas do Estado. Bom dia, Comodoro. Muito obrigado por nos atender aqui na TVE, aqui no TVA Esportes também. Bom dia. Bom, primeiramente, quem iria que falasse sobre essas alterações que também aconteceram em virtude dessas questões das chuvas, mas falasse também dessa tradição, que é tanto quanto do Circuito Cone Sul, quanto do Velejaço Farrupilha e do Ceival, que também são competições tradicionais. Bom dia mais uma vez. Muito obrigado. Bom dia. Prazer estar com vocês aqui. Nós decidimos mudar a programação, né, em função desse momento que estamos vivendo no Estado, dessa tragédia que aconteceu lá no Vale do Itacoarim, em especial, jogar um pouco pra frente. Estamos com essa chuva agora, que está se prejudicando essa semana também. Acho que é importante destacar, né, os clubes náuticos, não só o Veleja, mas os clubes náuticos de Porto Alegre estão fazendo uma mobilização forte aí na parte de centrais de colégios, donativos, lindo transporte para aquela região afetada sobre o tempo praticamente, né. E estamos aqui preparados para o Troféu Cone Sul, que vai acontecer, vai ser a 31ª edição, né, ele abre sábado com o Troféu Ceival e com o Velejaço Farroquilha. Deve ter aí cerca de 80 barcos aí competindo. A previsão é de tempo bom, a previsão é que essa chuva pare até amanhã e no sábado nós tenhamos aí um tempo bom. E essa regata Ceival, que abre o Porto Alegre Sul, né, é a regata mais tradicional da Tela Gaúcha, é a 52ª edição, ela envolve aí um percurso de 90 milhas náuticas na Lagoa do Espátio, Guaíba e Lagoa do Espátio, ela faz um grande triângulo na entrada do Lagoa do Espátio em Itapuã, até a ilha da Barbanenda e a ponta da deserta, do outro lado da Lagoa, vai ser aí para os quartos mais competitivos da categoria Forque, né. E ela é a principal regata do Circuito Cone Sul. O Circuito Cone Sul tem mais outras cinco regatas programadas, uma de percurso médio até a ilha Chico Manuel, dentro do Rio Guaíba, e quatro de percurso Barlaçota, que nós chamamos de Boias, né, fazendo percurso a favor e contra o vento, né. E estamos aí bastante preparados aí para o que vem, é um evento de bastante destaque e estamos prontos aí. Lembrando, né, a regata Ceival lembra aquele grande feito dos Farropilhas, lá em 1839, onde eles passaram, saíram do Rio Guaíba, com o Rio Grande tomada pelos imperiais, atravessaram a Lagoa do Casamento e levaram os barcos de lanções por terra para sair lá na Laguna de Tramandaíba. Foi um feito heróico e é nesse espírito que acontece essa regata. Bom, as inscrições de algumas dessas atividades, dessas competições, elas ainda estão abertas, né, os comandantes, quem tem interesse, ainda pode participar, até mesmo, ocorrerá ainda posteriormente a entrega dos kits, isso ainda está por acontecer, né. Positivo, isso está acontecendo ainda e vai até o sábado pela manhã, um pouco antes da largada, que está previsto ao redor de 11 horas, são informadas, né. E vamos lembrar, né, tem as categorias, a categoria Orca, a principal categoria competitiva, tem ainda os barcos da classe RGS, tem os barcos de classes específicas, que são os HPL-5 e o HPL-C30 e microtômer-19 e tem ainda uma categoria que faz bastante volume de barcos, que são dos barcos não medidos, são barcos normalmente mais de cruzeiro, de passeio, que as pessoas vão, assim, para competir, para tentar velejar da melhor forma, que elas vão principalmente para se divertir, normalmente famílias, velejando, então é uma festa bastante bonita que a gente faz aí no Rio Guaíba e na Lagoa. Bom, diante, como tu começaste falando, né, sobre a questão das chuvas, do tempo, o que isso altera em eventos como esse, até mesmo cuidados em relação ao próprio Guaíba, a própria Lagoa dos Pastos, dos Patos, o que altera até mesmo a questão do tempo, vento, quais são as características que os competidores encontrarão diante de uma semana, diante de dias de muita chuva, até mesmo desafios em relação à questão de galhos nessas regiões, galhos na água, o que os competidores, quem participar dessas competições poderão encontrar? Eu acho que são duas coisas diferentes. A primeira coisa, a atenção redobrada ao estático, tá? Tem muita, muita sujeira descendo Guaíba, muito tronco, árvores e afim. E o segundo ponto é uma questão técnica das regatas, que é velejar com a correnteza, né? Algo que aqui nós estamos acostumados, mas, assim, super relevante, como em outras regiões, e dessa vez vai ser, né? Tem muita, muita correnteza, no último final de semana, estava descendo alguma coisa aí ao redor de dois nós e meio de correnteza, que é muito. Então, certamente, a questão correnteza vai fazer parte da regata, o pessoal vai tentar descer pelo canal de navegação, onde a água flui mais, e voltar dentro do futuro fora do canal de navegação para ter menos correnteza correndo contra. Então, essa questão técnica e a questão de cuidados com obstáculos aí, que certamente vão estar perdendo a regata, né? A previsão de sábado é tempo bom, com som e um evento de fraco para médio aí, do quadrante norte e noroeste. Até hoje, essa é a previsão, né? Então, isso vai possibilitar uma regata bem bonita. E se for esse evento, parte de dezembro de Danabalão, a partir da largada lá no Cais do Porto, deve ser esse epáculo bastante interessante. Muito bem. O público em geral, ele vai poder acompanhar? Quais são os pontos principais para o público em geral poder acompanhar? E a questão até mesmo de doações, o público em geral também pode realizar essas doações, quem for assistir esses eventos? São dois eventos, são duas questões diferentes, né? Então, o público sim pode acompanhar, é uma grande festa, um grande evento na abertura da regata, que é na região do gasômetro Caipo Porto e Embarcadeiro, no sábado pela manhã. Eu desconheço se há alguma questão de doações lá naquele local, mas nos clubes, e isso vale para o veleiro, o SUS vale para os ganhadeiros também, nós estamos montando centrais de recebimento, donativos e doações com transportes que estão indo aí, teoreticamente, lá sobre a serra para a região do Vale do Itacoari. Muito bem. Federico Rotti, comodoro do Veleiros do Sul, muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui no TVE. Um ótimo evento, bons ventos, um grande abraço. Bons ventos para todos nós, prazer em estar com vocês, um abraço. Um abraço. Futsal, disputa pela liderança na Liga Gaúcha, segue acirrada. A Aura Guayanense, com a vitória sobre o Atlântico, era a primeira na tabela. Mas o duelo entre a CBF e ESCO, ontem à noite, pelas rodadas finais da primeira fase, mudou esse cenário. Quem saiu na frente foi o time de Carazinho. Ainda no primeiro tempo, uma jogada ensanhada foi finalizada por Joe. A equipe, comandada por André Bié, pressionou, mas a virada laranja só veio na etapa complementar. Aos nove minutos, Marcola deixou tudo igual. Aos quinze, Bruno Iacovino garantiu a décima terceira vitória da ACBF na competição e a liderança. Em jogo atrasado, o Horizontina foi até Novo Barreiro enfrentar a NBF e voltou com três pontos na bagagem. A partida terminou com o placar de 4 a 1 para os visitantes. Os gols foram marcados por Teves, Lucas, Felipe Monteiro e Viana para o Horizontina, enquanto o Murilo marcou para a ANBF. Com o resultado, o Horizontina Futsal pula para 27 pontos, ocupando a quinta colocação, enquanto a ANBF permanece com 15 pontos na décima quarta posição. A importância do jogo limpo foi tema de um encontro na Universidade Federal de Santa Maria, que contou com a presença da presidente da Autoridade Brasileira de Controle e de Dopagem. Acompanhe na reportagem da TV Campus. Uma discussão que se torna cada vez mais importante. O doping no meio esportivo. O Centro de Educação Física e Desportos da UFSM recebeu a presidente da Autoridade Brasileira de Controle e de Dopagem, que ministrou uma aula inaugural para os cursos de educação física. O evento aconteceu no Salão Imambuí, no segundo andar da reitoria, e contou com a presença de professores e alunos interessados no assunto. É mostrar para os alunos que a dopagem não está lá em cima, no alto nível. Ela está na academia, ela está na escola, ela pode estar. Então a gente tem que estar preparado para lidar com isso e indicar o caminho correto a ser seguido pelos atletas, pelos clientes, pelos pacientes. Com o tema Educação Antidopagem, a palestra serviu para esclarecer dúvidas e promover o jogo limpo. Uma iniciativa que é fundamental para as práticas esportivas no país. Além de levar conhecimento aos estudantes e professores presentes por aqui, a aula inaugural buscou alertar os entusiastas do esporte sobre um problema que não é de hoje. Atualmente, o Brasil possui 88 atletas suspensos pelo Código Brasileiro de Dopagem, sem contar, é claro, aqueles que constam em listas provisórias e também os que esperam julgamento. Entre os esportes com mais casos, destacam-se o ciclismo com 30, seguido do levantamento de peso com 20 e o futebol com 9. Alguns esportes, naturalmente, fisiologicamente, eles têm maior propensão, maior risco à dopagem. E a gente faz essa análise de risco muito cuidadosamente, para que essas disciplinas tenham maior suporte da ABCD para evitar casos. O que ocorre, obviamente, é que como é muito disseminado e a prática é mais normalizada, a gente tem um maior número de casos. Mas veja, saber que esses casos estão sendo detectados é também um resultado da política pública. E a vinda da Adriana até a UFSM é fruto de uma parceria que se iniciou em 2021 e que vem crescendo com o passar dos anos. Então chegou o momento que eles quiseram saber como andava essa visão dos atletas para atletas e pessoal de apoio ao atleta, que foi a Tóquio 2020, que na verdade é 2021. Então a UFSM conseguiu a aprovação do projeto de pesquisa para fazer esse levantamento. Foi quando começou essa amizade, essa ligação com a ABCD e fizemos o trabalho em duas etapas, atletas para atletas, depois pessoal de apoio. O resultado foi muito legal, estamos em fase final de escrita dos dois artigos científicos e através disso surgiu essa parceria. É uma parceria estabelecida e a gente só tende a aumentar o nosso alcance, a nossa parceria, ver quais são as áreas de atuação que a gente pode compor porque, como eu falei, a universidade para mim é um lugar onde a gente forma pessoas, forma cidadãos e a gente precisa de bons profissionais no mercado para disseminar a integridade no ambiente esportivo e o jogo livre. Vamos ficando por aqui. O TV Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. O TV Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.